O Jogo do Poder 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 Parece que o senhor pediu reforço policial nas vias aqui do Rio Que são utilizadas para treinamento de ciclistas de alto rendimento Como é que o senhor pode falar um pouquinho sobre isso? É verdade Houve alguns acidentes desagradáveis O legado olímpico, além dos equipamentos, ele está por toda a cidade Uma das imagens mais difundidas das Olimpíadas, dos Jogos, da cidade do Rio de Janeiro no mundo todo Foi a prova do ciclismo de estrada que percorreu a orla toda, a floresta da Tijuca E esse circuito é um circuito muito utilizado pelos praticantes do ciclismo de estrada E também hoje em dia por turistas que vêm do mundo inteiro querendo fazer o ciclismo também No circuito que foi usado nos Jogos Olímpicos E houveram alguns problemas de segurança nessas áreas Então eu fiz essa solicitação à Polícia Militar O comandante-geral me recebeu junto com uma comissão de atletas E foram tomadas já, eu até agradeço e parabenizo a Polícia Militar pelas medidas já tomadas Porque já tive a informação de que a Polícia Militar tomou medidas bastante efetivas E que tem proporcionado uma segurança muito positiva para o treinamento dos atletas E para a utilização desse espaço tão nobre da cidade que é o Parque Nacional da Tijuca Vinícius, dá para mensurar, dá para avaliar que tipo de impacto teve a realização da Olimpíada no Brasil Especialmente no Rio de Janeiro, com vistas, digamos, ao fomento da atividade esportiva Com vistas ao incentivo de novos praticantes para as modalidades olímpicas Ou seja, porque na cidade o Brasil ficou tomado por uma certa euforia Que tomou conta de todas as clássicas Isso certamente tem algum tipo de impacto até na formação das próximas equipes Que vão disputar as próximas Olimpíadas Quer dizer, há algum tipo de dado que nos revele essa mudança na mentalidade do brasileiro Por conta da realização da Olimpíada aqui? Existe sim, a gente, o Ministério do Esporte, cresceu significativamente a procura Por diversas modalidades, até modalidades que não eram tradicionais No país, evidentemente que as modalidades tradicionais continuam Futebol, voleibol, basquetebol São os carros-chefes São o judô, são os nossos carros-chefes Mas algumas modalidades passaram a ter uma procura muito grande Como a canoagem, por exemplo, a partir do sucesso que teve o Isaquias Queiroz Conquistando três medalhas olímpicas Então, passou a ter uma procura muito grande O atletismo voltou a ganhar folha Os esportes aquáticos também, cada vez mais, se desenvolvendo E agora nós temos novas modalidades olímpicas para o programa de Tóquio E modalidades que são muito populares no Brasil O skate, o surf O skate, o surf O escalado, o karatê O karatê, uma modalidade muito prateada O beisebol O skate, então, no Brasil O skate, o surf, né? O surf no Brasil tem dois campeões mundiais Possibilidade de mais medalha Exatamente Agora, há uma discussão sobre modalidades novas Se colocar, inclusive, jogos eletrônicos nas próximas Olimpíadas Não nas próximas, na outra Olimpíada Há um debate O que você acha disso? Faz sentido colocar games nas Olimpíadas? Ricardo, eu acho que faz todo sentido pelo seguinte Hoje, o jovem, os jogos eletrônicos Que não resta dúvida que é uma modalidade esportiva Tem preparação física, preparação psicológica, treinamento Enfim, e atrai, é um verdadeiro sucesso É um sucesso com jovens, com adolescentes E a gente nota, né? Que o movimento olímpico, o comitê olímpico Ele está buscando cada vez mais se aproximar do jovem Trazendo modalidades que os jogos... Está aí o surf, o skate, os jogos eletrônicos É um movimento de... De aproximação com a prática dos jogos De renovação do esporte e do movimento olímpico Então eu acho muito provável... É coerente com esse esforço de atuação E positivo, né? É positivo que o marco acontece... Agora, nesse sentido, ministro Existe algum projeto, algum programa já estabelecido Pelo Ministério De apoio específico a essas novas modalidades Que estão sendo inseridas aí no cenário da Olimpíada? Nós estamos lançando, nos próximos dias O nosso edital de apoio às modalidades esportivas De apoio às entidades esportivas E um dos pontos que eleva muito a pontuação no Itaú É justamente os das novas modalidades do programa Olímpico Porque a gente precisa dar esse fôlego inicial Para que eles se organizem para fazer uma bela participação Nós demos aqui o exemplo no surf e no skate O Brasil já nasce como uma das potências Pelos atletas que tem Mas é preciso que a gente organize esse... Pena que essa inovação não tenha acontecido aqui, né? Porque essa vez seria uma festa Mas a gente precisa agora organizar Organizar para que esses atletas, esse trabalho efetivamente funcione bem Então, o surf nós já demos um primeiro apoio Para a participação da delegação no Mundial Esse ano, que ocorreu no mês de maio, na França Que nós temos dois campeões mundiais recentes É muito provável Essa é uma notícia muito boa Nós já temos mantido contato com a entidade internacional do surf Que anunciou quase com 100% de certeza Que Búzios deve ser a sede do Mundial do Sup, né? Do Stand Up Paddle do ano que vem Olha aí, bacana E que em 2019 será muito provavelmente a sede do Mundial de Surf Já contando como classificatória para os Jogos Olímpicos O Mundial de Surf em 2018 seria em Búzios? O de Sup, né? O do Stand Up Paddle E o do surf em 2019 Em 2019 Também em Búzios? Em Búzios Será justamente a classificatória para os Jogos Olímpicos Que boa notícia Então, mantendo um calendário esportivo forte no país Eu vou fazer o intervalo, mas eu vou deixar uma pergunta Que é o seguinte Que tipo de colaboração tem sido dada pelo Brasil ao Japão Em relação às Olimpíadas de Tóquio? Quer dizer, que tipo de relacionamento tem se dado? Em que medida você está passando para os japoneses a experiência brasileira? Vamos ao rápido intervalo Vamos ao rápido intervalo